O que faltou é empenho dos atletas, porque ontem a gente disputou uma final muito complicada na cidade de Curiúva, então a gente estava meio cansado, não tirando o mérito da outra equipe, mas o que faltou mesmo é um pouquinho mais de vontade para ir buscar o resultado no primeiro tempo.